Para tentar ver o que está acontecendo, nós vamos ouvir o outro lado. Inclusive, estou aqui com o Adriano Pavese, que é gerente comercial da BRK. Agradecemos de antemão a abertura do espaço para vocês que pudessem responder, não a Guará, mas a própria comunidade, a respeito de alguns pontos que eles estão questionando. A primeira pergunta é, há algum tipo de problema no fornecimento de água, porque a comunidade reclama que eles estão com deficiência no fornecimento de água naquela região. Há, por parte de vocês, conhecimento disso? O bairro pode sim ter algum tipo de deficiência e é justamente com o intuito de regularização que nós estamos, nesses últimos dias, atuando para que a população tenha regularmente o seu abastecimento. Isso inclui não apenas regularizar o abastecimento, mas todas as outras atividades voltadas para que a população também pague as suas contas, para que a população não tenha, essa foi uma reclamação que pessoalmente eu ouvi quando estive no bairro, para que a população não tenha o seu nome sujo, como, por exemplo, eles citam. Então, todas as ações estão voltadas para que haja regularidade no fornecimento de água. O que diz respeito à reclamação deles de que algumas casas que possuem hidrômetro, mas não recebem água, mas a cobrança está chegando. Qual o posicionamento de vocês a respeito? Nós temos pouquíssimas casas hoje que têm hidrômetro no local, mas é algo muito importante que nós temos a destacar. Se alguma residência ou alguma rua específica não tem o fornecimento de água, obviamente a concessionária tem que olhar para isso e ela não pode cobrar por um serviço que ela não prestou. Então, o que nós incentivamos sempre é as pessoas a procurar pela BRK para que consiga nos informar quais são esses locais e nós prontamente vamos até o local justamente para fazer essa avaliação. e reafirmamos que caso não haja a prestação do serviço, não há que se ter cobranças. Em relação à existência de postos que foram instalados por lá, a comunidade disse também que tentou colocar bombas nesses postos, mas que foram impedidos. Isso tem alguma coisa a ver com a BRK ou seria o poder público municipal? Na verdade, o que existiu, pelo menos é de nosso conhecimento, é o contrário. Nós tentamos viabilizar em duas ou três ocasiões o funcionamento de um determinado poço para abastecer a região e acabou havendo um impedimento por parte da população. Nós chegamos até mesmo a entender em alguns momentos esse impedimento porque existe uma sensação de ser dono desse poço e eu não digo que a comunidade está errada em relação a isso. O que precisamos é, junto com representantes, fazer com que essa parceria de BRK concessionária com o contrato de concessão e a própria comunidade, que eles se unam para o bem comum que é o abastecimento de toda a população. A gente agradece ao Adriano Pavese e ao João Carvalho Junho, de volta aos estúdios. Obrigado. Obrigado.